Eu conheci o design thinking em 2010, depois de 10 anos trabalhando com educação e cultura digital, eu fui atrás de que mais inovação a gente podia ter para esse tipo de trabalho, ou seja, como que as tecnologias digitais podem de fato trazer melhorias para os processos de ensino e aprendizagem. E foi quando eu conheci o design thinking, esse pensamento do design. E eu fiquei muito encantada porque imaginei que o educador, ele também é um designer, quando a gente considera o designer como um artista. Porque de fato você preparar uma proposta de aprendizagem que seja realmente eficaz é uma arte. Ele é uma metodologia centrada no ser humano, o que busca uma visão muito mais abrangente das suas necessidades, focando e utilizando as ferramentas do design para isso. É um modelo mental, faz com que você pense de maneira diferente, faz com que a gente age e comece a pensar e tudo que a gente faz na nossa vida muda, porque a nossa maneira de pensar mudou. Então a gente olha para o outro de maneira diferente, a gente se relaciona de maneira diferente, a gente age no trabalho de maneira diferente, em casa, na rua, etc. E eu fui a São Francisco, visitei a Edu, que é a empresa que realizou esse material, o design thinking for educators, porque eu queria trazer esse material para o Brasil, criar a versão do português dele. E eles acharam muito legal a ideia, porque foi a primeira pessoa que chegou com a proposta de remixar aquilo que eles tinham construído. Um outro ponto importante do design thinking é que ele é um método colaborativo. E por ser um método colaborativo, eu consigo fazer com que muitas pessoas se engajem, muitas pessoas façam parte desse processo. Se a gente for citar um exemplo presente hoje nas escolas, como é que as tecnologias digitais podem, de fato, melhorar, aprimorar os processos de ensino e aprendizagem. O design thinking traz essa abordagem de que esse desafio seja resolvido no coletivo. O processo educacional hoje, ele é muito dentro de alguns pré-requisitos de fórmulas que não levam em consideração os contextos. Seja de uma escola na região nordeste, uma escola rural, uma escola do interior de São Paulo, ou uma escola que esteja aqui na metrópole, que tem uma série de facilidades, o que seja. Pensar no contexto da escola e o que ela pode contribuir para a consciência desse aluno é incrível. E eu acho que o design thinking como base é esse pensamento contextual. O design thinking pode ser usado em qualquer situação. Você pode, com a sua classe, com o seu grupo de alunos, criar esse desafio. Os próprios alunos vão dar ideias. O jovem começa a entrar num processo como esse de aprendizagem através do design thinking. Ele começa a entender que ele pode ser ele mesmo. Cola muito rápido esse negócio do design thinking como ele, porque ele tem empatia, ele se relaciona, ele fala, pô, isso eu quero isso pra mim, eu quero viver dessa forma. Todo mundo é criativo, todo mundo nasce criativo e pode continuar sendo criativo. O que a gente quer é fazer um das pessoas que se sintam confiantes. Elas são sim criativas, elas podem criar qualquer coisa. O design thinking vem mostrar um ponto muito importante da educação, que é valorizar o processo. A gente está muito acostumado e focado nos resultados, mas esquece que muitas vezes o processo é tão importante quanto esses resultados. O processo, às vezes, é o próprio resultado. O design thinking, ele é experimental e isso traz alguns aspectos muito importantes, como, por exemplo, a aceitação do erro dentro do processo. O erro é um elemento que tem que ser estudado, tem que ser aprendido com ele e, com base nisso, a gente consegue avançar bastante e trazer propostas bastante fora da caixinha, como dizem. Então, eu vejo que o design thinking, aliado com outros saberes, com outras inteligências, com outras pessoas, pode trazer uma contribuição gigantesca para fazer com que as escolas brasileiras, no nosso caso, tragam o que tem de melhor, né? Cada uma dentro do seu contexto. Esse material é um recurso educacional aberto, composto por um livro de orientações para desenvolver as etapas do design thinking e, além disso, tem um caderno de atividades para quem quiser rascunhar, anotar suas ideias, seus insights e percepções ao longo do processo. Tem também um site com um espaço de compartilhamento de experiências para que os educadores que começarem a usar o design thinking possam trocar uns com os outros. Tem ainda uma fanpage no Facebook em que a gente vai trazer informações, atualizações, é um espaço vivo para qualquer pessoa poder comentar, postar, colocar também suas experiências, por que não? E a gente pode, juntos, fazer esse espaço crescer, ganhar corpo, ganhar curtidas e trabalhar cada vez mais o design thinking na educação.